Fala, guerreiro! Fala, guerreira! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso quadro Perguntas e Respostas, onde eu tiro as dúvidas que vocês me enviam lá pelo Instagram. Então já vamos começar aqui para a primeira pergunta, que é Qual foi o pior momento para o senhor no Guerra na Selva? Então, no Guerra na Selva, quem conhece a minha história, quem me acompanha lá no Instagram, é o curso de Operações na Selva. A gente conhece ele como Guerra na Selva. O curso de Operações na Selva é realizado lá no Centro de Destrução de Guerra na Selva, no SIGS, lá em Manaus. Eu tive a oportunidade de fazer o curso em 2015, como aspirante a Oficial do Exército Brasileiro, logo após a minha formatura na AMAN. Então, foi um curso que dura cerca de três meses e é um curso onde a gente tem muitos momentos de dificuldade. É um curso muito longo. O pior momento para mim, na verdade, foi uma marcha que a gente fez, uma marcha do EDL, o Exercício de Desenvolvimento da Liderança, que é uma marcha que a gente faz carregando muito peso, uma marcha que acontece em período noturno, durante a madrugada. E esse eu acho que foi o pior momento para mim, porque eu estava com o psicológico já muito abatido, o meu corpo já estava muito cansado. Então, eu acho que a marcha do EDL, do Guerra na Selva, foi um momento muito, mas muito difícil para mim. Beleza? E, antes de passar para a próxima pergunta, se inscreve no canal, cara. Não esquece de se inscrever no canal. Muitos de vocês assistem os meus vídeos, mas não estão inscritos, hein? Estou de olho em vocês. Beleza? E a segunda pergunta tem a ver com o Guerra na Selva também. Mulher pode fazer o Guerra na Selva? Sim, a mulherada pode fazer o curso de Guerra na Selva. Inclusive, no momento que eu gravo esse vídeo, existem duas mulheres que já realizaram o curso de Guerra na Selva. Aliás, mulheres também podem realizar o curso de Ações de Comandos. É uma novidade aí. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Não esquece, não deixa de ver esse vídeo, mas as mulheres podem sim fazer o curso de Guerra na Selva. No meu curso não tinha nenhuma mulher fazendo com a gente. Eram só homens, mas existe sim essa possibilidade. Tranquilo? Se você sabia disso, cara, que mulheres podem fazer o curso de Guerra na Selva, você já viu o vídeo que eu fiz sobre as mulheres poderem fazer o curso de Ações de Comandos? Comenta aqui abaixo pra mim, tá? Deixa o seu comentário. Beleza? E a terceira pergunta. Posso fazer o curso de Comandos na SPSEX? Não, tá? Pra fazer o curso de Comandos, no caso dos oficiais, você perguntou na SPSEX, você precisa ter se formado já na AMAN. Não tem como fazer o curso de Ações de Comandos estando em uma escola de formação, tá? Mesma coisa pro sargento. O sargento tem que esperar se formar na ESA pra poder mandar o requerimento, né? Participar do processo seletivo do curso de Ações de Comandos e aí poder realizar o curso também. Beleza? Próxima pergunta. É mais bizu sair na primeira baixa e focar no papiro ou tentar engajar? Então, de repente, se você não é militar, não entendeu muito bem a pergunta, esse guerreiro aqui tá perguntando o seguinte, ele cumpriu o serviço militar obrigatório, tá? Ele tá perguntando se é bizu sair, já na primeira baixa, ou seja, sair do exército, ou tentar engajar pra continuar no serviço militar, tá certo? Porque ele vai poder passar até oito anos no exército brasileiro como militar temporário, tá? Pra responder essa pergunta, eu não tenho a resposta exata. Eu falo que depende, depende muito da sua situação, principalmente a sua situação familiar e financeira. Se você tem condição de bancar os seus estudos, tá? De ter uma vida tranquila ali, onde você vai poder se dedicar somente ao papiro, aos estudos, eu indico que você peça baixa e se dedique ao papiro. Por quê? Se você é militar, você sabe muito bem, tá? O serviço militar, ele tira muito tempo o seu de estudo. Apesar de ser uma ótima experiência, né? Você aprender várias coisas, conhecer a rotina de um batalhão, mas, tipo, você perde muito tempo de estudo. Essa é a verdade, tá? Então, se você tem como se sustentar, eu indico que você peça baixa e foque nos estudos, tá? Ou se, de repente, você tem como arrumar um emprego mais tranquilo, um emprego de meio expediente, ou trabalhar numa empresa da sua família, tá? Ou encontrar alguma forma de ganhar dinheiro que vá te dar tempo de estudo, tá? Que vá ser mais tranquila que o serviço militar, eu indico que você peça baixa, tá? Por quê? Porque se o seu sonho é seguir carreira militar, você tem que focar nos concursos, porque você sabe muito bem que os concursos militares, eles têm data, né? Uma idade limite pra se realizar. Então, não adianta nada você sonhar e não focar e acabar nem sendo aprovado. Beleza? Tranquilo? Então, essa aí é a minha opinião, tá? Não sei se você concorda, tá? Aliás, deixa aqui nos comentários se você é militar do Exército Brasileiro, se você já passou por isso, ou se você, de repente, vai servir. Deixa aqui abaixo nos comentários, fala um pouco da sua vida aí, pra que a gente, de repente, possa compartilhar um pouco de informações. Beleza? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo da nossa série. Fera Missão e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!